Fala, galera! Beleza? Eu sou o Nando, começando mais um vídeo de drone aqui para o canal. E, galera, no vídeo de hoje, acho que eu vou falar para vocês sobre o maior ponto negativo, a pior coisa que eu descobri nesse drone que a gente teve contato até esse momento. Isso que eu vou falar agora, galera, é inaceitável, tá? Mas vamos lá, o que é? Qual é esse ponto negativo tão grande assim do DJI FPV? Porque, galera, é a imagem da câmera dele durante a noite, em um local onde tem baixa luminosidade. Bom, nos vídeos passados, em um dos vídeos aí, eu fiz o primeiro voo com esse drone à noite para ver como ele ia se comportar e tudo mais. E, quando eu decolei, eu vi aquela imagem horrível no óculos e até comentei no vídeo, Nossa, galera, a imagem para mim está ruim, mas eu acho que para vocês, essa imagem está sendo tratada pela câmera e tudo mais. E, gravando no cartão de memória, eu acho que está gravando uma imagem superior, uma imagem melhor. Fiz o voo normal, né? Quase teve um acidente, quem acompanhou o vídeo viu. Pousei, a hora que eu peguei essas imagens e olhei no computador, era exatamente a mesma imagem horrível que eu estava vendo no óculos. Sinceramente, sendo bem sincero, parecia que eu estava com uma câmera de um celular velho com aquela imagem de vídeo VGA. Ah, Nando, mas você só sabe, fala mal do drone, no outro vídeo também você falou vários pontos negativos. Galera, eu falo a realidade para vocês. Eu não tenho rabo preso com marca, eu não tenho rabo preso com loja, eu paguei isso aqui do meu bolso. Então, eu estou trazendo para vocês uma informação real, o que eu realmente estou sentindo. Durante o dia, a câmera, eu acho que ela superou as minhas expectativas, eu achei ela excelente. Quem trabalha mesmo profissionalmente com um drone, que tem contato com vários outros drones, já me falou. Nando, essa câmera sua não é das melhores. Mas assim, galera, sendo sincero, a minha experiência para vocês, eu achei do caramba. Porém, à noite, eu já, assim, eu nem tenho palavras para falar para vocês o quanto ruim, o quanto merda eu achei a câmera dele. E a realidade, não tem como fugir, isso é um fato, não é algo que eu estou falando só, é fato. Se você não acredita, o que aconteceu? No mesmo dia, eu parei de gravar, né, eu tinha baixado já as imagens aqui. Eu liguei ele, eu falei, cara, não é possível. Quando eu só estava filmando, tem uma diferença da filmagem noturna e da foto noturna. Então, eu falei assim, provavelmente dá para mim usar ele como eu vou até o lugar que eu quero, paro, não filmando. E pelo menos a foto, quando eu fotografar, sei lá, o obturador dele vai ficar mais tempo aberto, aquele negócio de ISO lá. Eu não manjo muito de foto, mas ele vai captar mais luz e vai trazer um resultado final melhor. Lembrando que tudo isso que eu estou falando para vocês é no modo automático, tá? Não estou falando no modo pró de fotografia, pode ser que tenha como melhorar, mas eu duvido que vai sair muito melhor do que aquele resultado. Enfim, aí o que eu fiz? Levei ele no lugar estático, sem voar, deixei ele ligado e comecei a tirar foto. E olha os resultados das fotos do drone. Bom, como vocês viram aí, eu tirei a foto aqui no meu quintal, à noite, e as fotos são péssimas, péssima qualidade. Se eu tirar uma foto com o meu iPhone 11, normal, que nem Pro, nem Pro Max Air, já é uma tecnologia ultrapassada, cara, as fotos saem mil por cento melhor do que a foto disso aqui. Então, assim, infelizmente não tem desculpa mesmo. Na minha opinião, a câmera disso aqui é uma porcaria à noite, tá? À noite, galera. E é isso. Esse é o pior, pior coisa que eu vi nesse drone até agora. Não estou falando que o drone é ruim. Eu não comprei ele para ficar fazendo voo noturno, para tirar foto noturno. Mas eu esperava um resultado muito melhor dessa câmera à noite. Como eu comentei aqui para vocês, meu celular é um exemplo. Eu também tenho a outra câmera que eu filmo, a GoPro Hero 10, que é uma câmera angular, meio que parecida com a câmera do drone. E, galera, traz um resultado final muito melhor que essa câmera. Então, realmente, essa câmera aqui, desculpa, mas à noite é uma porcaria. Falando nessa questão de ser uma câmera angular, eu pensei até que poderia ser por conta disso. Em resumo, o exemplo do meu celular. A câmera angular, ela capta menos luz e o resultado sempre é um pouco mais escuro. Então, poderia ser esse o motivo que a gente falaria que a câmera desse drone é ruim. Só que, voltando, vou dar o exemplo da minha GoPro. A minha GoPro, acho que a câmera, a lente é mais aberta e não tem um resultado tão ruim igual teve essa câmera. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês. No mesmo lugar, em vez de ser foto, um vídeo que eu fiz à noite. Só baixei o gimbal, subi, dá uma olhada no quintal de casa à noite, sem luz. Olha que bela porcaria de imagem. Então, é isso, galera. Então, galera, se alguém for querer comprar esse drone aqui, como eu comentei, quem compra esse drone, o propósito dele não é fazer imagem noturna, tá, galera? Não é tirar foto. Ele não é um drone para quem quer trabalhar com fotografia. Ele é um drone mais para você brincar, ter a experiência de voar FPV, entendeu? Ele é para isso. Então, assim, por isso que eu não falo para vocês que o drone é ruim. Não, ao contrário. Estou me divertindo demais com esse drone. É uma emoção do caramba para pilotar isso aqui. É muito divertido. Mas, assim, que a realidade seja dita. Porque, às vezes, as pessoas vão precisar dele para fazer um trabalho, às vezes, noturno. E ele não vai atender. Então, por isso que eu gravei esse vídeo, para expor essa verdade que, várias vezes, o pessoal não comenta. Então, na verdade, eu, particularmente, nunca vi ninguém falar sobre a câmera noturna desse drone. Em resumo, não só a câmera noturna, tem vários outros aspectos, outros detalhes, que a DJI... Eu até posso, depois, fazer um vídeo sobre isso. Não, mais uma vez, não é falando mal. Ai, não compra esse drone. Não, mas tem muitos pontos negativos que, pelo nome que a DJI tem no mercado, eu não esperava. Então, dá para fazer um vídeo falando sobre isso mais para frente. Mas, esse vídeo é sobre a câmera noturna mesmo, tá, galera? Bom, já falei demais o que eu tinha para passar para vocês. Já passei. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você puder, deixa o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Um grande abraço a todo mundo. Falou, valeu, é nóis e fui!